O café está rolando, o café vai acontecer, mas o astro da noite é esse garotinho aqui, é o Isaac, é o Isaac, o menino é o Isaac, e os seus pais, todos dois muito bobos, muito bobos, oi Isaac, oi Isaac, oi Isaac, oi Isaac, oi Isaac, ele vai cagar no teu colo heim Rosa, vai ir na Esnalda, não toma ele, ele só fala tirar para você Ele vai pegar o Isaac, está filmando, oi meu Deus, vem os cabelos juntos, É, pode puxar muito o lado, mas não sai. É, Deus faz um... É, a dança lá. Ó, a dança do acasalamento é assim, ó. É assim mesmo. Não tem criança que resista. Não tem. Passei muito lá, Fede, passei muito lá do lado. Ele vai, quando crescer, ele vai ver e vai falar, pô, mas que é esse maluco? Caramba. É, tá até sono, passei na casalamento. Pode falar assim, não é tão ruim. Pode cortar aí.